Eu levo tudo na esportiva, vocês sabem disso, quando eu vivo tirando sarro de mim mesmo, quando eu erro eu assumo, eu venho aqui pedir desculpa pra vocês, peço desculpa no ar, na mesma hora, às vezes, quando eu erro alguma coisa. Então eu não vou nem me defender desse troço, estou falando que eu fico desanimado, que é tão absurdo, mas é tão baixo isso, é tão ruim, ainda publicar uma matéria dessa, pelo amor de Deus, eu nunca faço isso, tomar 80 dias no ar, todo dia vem alguma pancada dessa aí, eu não falo nada, agora tem que ter uma linha vermelha, essa é a minha, isso aí, duvidado de mim, desse jeito aí, aí eu fico bem chateado, cara, na boa, aí não é legal, não gostei, tá? Só pra esclarecer uma coisa, eu venho do esporte, como vocês sabem, fã, vê o que quer, essa é uma das diversões do negócio, às vezes você mostra um lance no esporte lá, que é claramente pênalti, e o fã daquele time acha que não foi, e tudo bem, vida que seja, mas aí o que você faz, jornalista profissional? Você leva o comentarista no estúdio, você mostra o lance em câmera lenta, e você mostra o fato, falar, foi pênalti, ou não foi pênalti, é pra isso que serve o jornalismo profissional, pra pegar um fato e falar dele, certo? O que que me incomoda? Fãs veem manipulação, fãs veem erro na prova, não tem problema nenhum, fã pode ver o que ele quiser, Agora, o portal grande, o jornalista profissional tem que me dizer se houve ou não houve erro, se houve ou não houve manipulação, publicar só a impressão não é jornalismo, não se publica impressão, não se publica parece que, parece que não precisa de jornalismo, não precisa de mais nada, você tem que me dizer se aconteceu ou não, se é fácil ou não, houve dica? Não, houve manipulação? Não, houve erro, você vai investigar e dizer se houve ou não, não adianta eu pegar uma impressão, falar, viram ou não sei o que, viram ou não adianta, era um balão ou era um disco voador? Fãs dizem que está chovendo na Barra da Tijuca, aí, portal grande, está chovendo ou não está chovendo? Não, fãs veem chuva ali na Barra da Tijuca, mas está chovendo ou não está chovendo? Quem é que vai me dizer se está chovendo ou não está chovendo? Então é isso que me deixa chateado, é publicar a pauta, publicar a impressão, publicar a sensação e não o fato, aí me pega. Foi assim que surgiu um monte de coisa errada que tem no mundo agora, em teoria da conspiração, foi assim que surgiu. Já está falando de coisa mais leve aqui, falando de suporte, de reality show, mas em coisas mais graves é o mesmo comportamento também. Foi assim que a gente tem que explicar que a Terra é redonda? Não tem que explicar, mas tem gente que tem a impressão que ela é quadrada, entendeu? E aí você faz o quê? Você publica isso aí numa boa? Tudo bem? Publica a sensação, dane-se a ciência.